Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos só de hospitais pra vocês. Histórias Assombradas A visita aterrorizante no quarto do hospital. A moça que nos conta esse relato é do Rio Grande do Sul e tem 34 anos. E ela diz que essa situação aconteceu com ela e com a mãe dela, mas infelizmente só ela vai poder contar aqui porque pra mãe dela já não resta mais nenhuma memória. Ela diz aqui que sempre teve uma intuição muito forte de que o mundo dos espíritos era real e não algo que a gente só vê em filme, essas coisas na televisão, sabe? Só coisa que se lê em livros, não. Ela tinha pra ela que esse lance dos espíritos era real e com esse episódio que aconteceu, não lhe restou mais nenhum pingo de dúvidas sobre isso. Ela conta que em 2011, após se mudar de cidade junto com o marido e com o filho dela, a mãe dela foi morar junto com eles. Ela conta que a mãe já estava idosa e com sérios problemas do coração, então ela achou melhor que as duas ficassem próximas. Então, cerca de dois meses depois que a mãe dela se mudou pra casa junto com ela, enquanto eles estavam num passeio ali na fazenda da família do marido dela, a mãe dela passou mal, mas assim, não passou mal fisicamente, não podia ser fisicamente, porque a mãe dela, que tinha dificuldade de se locomover, tava subindo e descendo a escada numa velocidade incrível, e ela gritava, e como gritava, ela gritava coisas absurdas, e dizia inclusive que seu ouvido doia muito, e ela não conseguia nem ficar sentada. A mãe dela adquiriu uma força descomunal, ninguém conseguia segurá-la. Ela conta que era aterrorizante, e ela jura, não conseguiram colocar a mãe dela no carro pra levar até a cidade, tiveram que chamar uma ambulância, mas porque ninguém conseguia contê-la e colocá-la no carro. Mas quando o socorro chegou, ela tava apagada, porque de uma hora pra outra, assim, ela desistiu, e caiu no chão num sono profundo, ou talvez até um coma. Ela não estava nem com a pressão, nem com a glicose alta, o que surpreendeu, porque esses são problemas recorrentes na vida dela. Boa ambulância, seguiu viagem, e a mãe dela só foi se manifestar de volta quando chegou no hospital. E novamente gritando horrores, só que dessa vez não dava pra entender o que ela falava. Ela diz que a mãe dela parecia um monstro, desfigurado, irreconhecível. A moça que nos conta esse relato, diz que chorou por dias, porque nada resolvia o estado da mãe dela. Ela implorava pro médico sedar a mãe, porque ela não conseguia segurá-la na cama, nem amarrada. A mãe dela arrancava a sonda urinária, e a sonda nasogástrica, nem conseguiram colocar. E o médico acabou cedendo, porque ele mesmo estava sem alternativas. Os exames da mãe dela deram todos limpos, ou seja, ela não tinha nenhum problema clínico detectável. A mãe dela ficou duas semanas em sedação profunda. Ela nem se mexia na cama. E a moça que nos conta esse relato, filha dela, desesperada com esse futuro incerto. Até que um dia, a moça que nos conta esse relato, recebeu uma visita de um parente da moça que cuidava da mãe dela durante a noite. A moça era da Umbanda, e disse que o quarto estava tomado por algo ruim. E ela fez orações lá dentro, e levou uma peça de roupa da mãe, da moça que nos conta esse relato, pra benzer lá no centro. Dias se seguiram, e nada de alteração alguma. Ela já estava vendo que ou ela ia enterrar a mãe dela, ou ela ia ver a mãe vegetar pro resto da vida. O médico também já estava impaciente, porque a sedação estava se prolongando muito, e ela era uma paciente idosa. E o médico disse que daria mais uns dois ou três dias ali pra ela, e que depois disso ele começaria a suspender os sedativos. Ela conta que ficou com muito medo. Ela se desesperou, e orou a Deus, pedindo que levasse todo aquele mal embora. E que se não fosse possível, que ele levasse então a mãe dela, pra que ela descansasse, pra que ela tivesse paz, porque aquilo não era digno. Ela chegou a ir lá e falar com a mãe dela, dizer pra mãe dela que se ela precisasse partir, que ela poderia ir. Que tudo bem, que ela aceitaria a sua partida. E o que aconteceu a seguir, mudou a percepção dela sobre o mundo espiritual. Quando ela levantou pra ir no banheiro, pegar papel higiênico pra limpar as lágrimas e tal, ela escutou atrás dela uma voz horrenda, cantarolando uma música de roda, antiga, que não era da época dela. E tinha batidas de palmas no meio da música. Quando ela se virou, pra ver de onde vinha essa voz, já tremendo da cabeça aos pés, no que ela se virou, ela viu a mãe dela ali atrás, completamente sedada, mas de olhos abertos, cantando e rindo de forma aterrorizante. E batendo palmas, pra acompanhar. Ela ficou paralisada. Ela achou que ali era o fim dela. Ela nunca imaginou passar por uma situação desse tipo. E do nada, a mãe dela parou e voltou ao seu estado de sono profundo. Só que nesse momento, na frente da mãe dela, se postou uma figura negra. Que não tinha rosto, não tinha forma definida. A forma lembrava uma mulher. E ela sentiu que aquilo a encarava. Ela virou de costas pra aquilo e seguiu até o banheiro. E aí ela sentiu um toque nas costas dela, por trás. E no que ela se virou de novo, aquilo não tava mais lá. Aquela sombra escura não tava mais. Bom, tudo isso se passou em questão de segundos. Mas ela viu e sentiu a presença daquele mal que assolava a mãe dela. Que a partir desse dia, começou a melhorar. Logo que o médico suspendeu a sedação, ela foi voltando ao normal, foi melhorando. Em poucos dias, já começou a falar normalmente. E ficou mais duas semanas no hospital, se recuperando. E voltando a andar. Nunca mais a mãe dela teve esse problema. E nunca receberam um diagnóstico médico. O próprio médico tava sem palavras. Não sabia o que tinha se passado ali. Mas ela diz que ela sabia o que aconteceu. A tal dor de ouvido, provavelmente era o espírito tomando conta dela e enlouquecendo a cabeça da coitada. Tudo isso foi um ataque espiritual. Quantos desses será que não chegam até os hospitais e a gente não sabe? A porta do outro lado. A moça que nos conta esse relato, diz que faz parte de um grupo que, pelo menos duas vezes por semana, eles fazem visitas a pessoas que estão enfermas e acamadas. Ela conta que vê estampado nos rostos dos enfermos a alegria e o carinho de recebê-los ali. E isso é muito gratificante. Bom, tinha uma senhorinha a qual elas visitavam que era um exemplo de vida. Há mais de 10 anos, ela tinha tido câncer de esôfago. Então, ela respirava através de um balão de oxigênio ligado a um longo fio que lhe dava a liberdade de se locomover pelos cômodos da casa, né? Enquanto aquele fio ficava ligado ao balão de oxigênio e ela pudesse ir até um cômodo e outro. E ela conta que todas as vezes que eles iam, né? O grupo ia até a casa dessa senhorinha, ela recebia todos muito bem, com muita alegria, muito carinho. E certa vez, ela conta que estava reunida lá com as pessoas na igreja e veio a notícia de que essa senhorinha estava hospitalizada e muito enferma. Ela conta que ficou muito triste porque da última vez que tinham ido visitá-la, ela estava bem. Ela estava bem de saúde, né? E o que ela vai narrar agora foi contado, na verdade, pela filha dessa senhorinha que estava no hospital com ela. Maria, a senhorinha, foi internada com sérios problemas respiratórios e acabou entrando num coma. Na verdade, um semicoma. Os dias passavam, ela aparentava melhorar, mas aí no dia seguinte voltava e piorava. E assim ficou por vários dias. Parece que melhorava, mas no dia seguinte seu estado piorava. E alguém informou a filha dessa senhora que não era pra essa senhora estar viva. Que talvez ela quisesse algo ou estivesse esperando por alguma coisa, sabe? Porque ela ia morrer, mas ela voltava. Ela ia morrer e voltava. Então, é como se alguma coisa estivesse prendendo aqui. Os dias iam passando e ela não apresentava melhoras. Até que um dia, a filha dela estava ao lado do leito dela ali no hospital quando chegou um grupo de visitas. Era um pessoal conhecido dessa senhora. Eles disseram que estavam na casa deles, eles moram num outro município, e sentiram que deveriam ir lá fazer uma visita a ela. E também fazer uma oração a ela ali. E então, todos se ajoelharam ao redor da cama dela no hospital, e levantaram uma oração a Deus, pedindo que fosse feita a vontade dele, de Deus. E quando terminaram aquela oração, um deles disse que tinha tido uma visão durante aquela oração. Então, essa pessoa disse que na visão viu uma porta grande, branca. Era uma porta larga, branca, reluzente. Essa porta estava aberta e do outro lado dela havia uma luz muito forte. E nisso, a pessoa viu a Dona Maria, aquela senhora, adentrar aquela porta, também toda de branco e sorridente. E sumiu naquela luz. Depois disso, aquele grupo permaneceu ali por mais alguns minutos. E então, a filha se despediu deles. Eles se despediram para ir embora e a filha da senhora foi acompanhá-los até a porta. E quando retornou ao leito de sua mãe, esta havia dado seu último suspiro. O moço que nos conta esse relato mora numa cidade no interior do Paraná e conta que lá tem um hospital que já está abandonado há mais de quatro anos. Diz que é uma estrutura grande para o porte da cidade. Um prédio cinza, velho, de nove andares, com corredores enormes e gelados. E fica no final de uma rua, cercado por árvores, o que deixa o local mais insalubre ainda. Certo dia, um amigo dele, que é formado em artes, teve a ideia de fazer um filme tipo um Found Footage. Found Footage? Found Foot... Esses filmes, tipo A Bruxa de Blair, que é com câmera amadora, né? Como se você estivesse chegando no local e encontrado aquele filme, assim, tipo A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal. Então, ele queria fazer um vídeo desse tipo lá naquele hospital. Pra isso, primeiro, eles queriam entrar no hospital, ver certinho como era, né? Pra pensar nos takes que eles iam fazer, as tomadas do filme. Mas eles nunca tinham conseguido um dia certo, nunca tinham conseguido entrar lá. Nunca deu certo pra fazer isso. Então, em uma noite, estava ele, esse amigo e mais um casal de amigos, conversando, jogando conversa fora, assim. Quando veio a ideia de entrar no hospital pra ver como ele estava, como que era tudo lá. Só que era um por volta da uma hora da manhã. E eles foram. Entraram por uma porta dupla, frontal. A porta da frente do hospital, que já estava arrombada. E ele conta que assim que eles abriram aquela porta, veio uma lufada de ar frio e com cheiro de podre. Passou por eles. Essa porta dava pra um extenso corredor escuro, cheio de caco de vidro, caído no chão, quebrado. Então, eles ligaram as lanternas, né? Lógico, levaram lanternas e começaram a andar, né? Explorar lá o lugar. E diz que não era incomum ouvir barulhos. Mas eles não estranharam, porque devido ao tempo que aquilo estava abandonado, aberto lá no meio, né? Cheio de árvore em volta, é óbvio que deveria ter vários animais morando lá dentro. E eles subiram, então, um lance de escadas. E aquele cheiro podre piorou. Porém, um silêncio tomava o local agora. E ele conta que os amigos dele foram seguindo pro lado esquerdo e ele foi pro lado direito, até encontrar uma porta entreaberta. Então, ele apontou a lanterna pra esse quarto e foi abrindo essa porta lentamente. Quando o coração dele quase parou, ele gelou. Pois ele viu uma silhueta sentado em uma cadeira logo à frente dele. Aí, ele iluminou com a lanterna e, nesse momento, um amigo chegou atrás dele. E eles puderam ver que era um senhor sentado ali naquela cadeira. Ele estava sentado de costas com um boné preto na cabeça. Eles estavam apreensivos e com muito medo também. Aí, quando eles já estavam ali dispostos a virar as costas e ir embora do local, aquele senhor levantou da cadeira e se virou pra eles. E foi uma cena horrível e sinistra. O homem tinha a pele arrocheada e com cicatrizes por todo o rosto. E o mais terrível é que, no lugar dos olhos, ele tinha carne viva. Eles saíram correndo do lugar enquanto escutavam aquele homem ou aquela criatura gritar. Olha o que esses médicos fizeram com os meus olhos! Ele conta que era uma voz terrível. Ele se arrepia só de lembrar. Saíram tudo correndo do hospital, tropeçando nas próprias pernas, catando cavaco no chão. Ele diz que a imagem que ele viu foi horrível e ele espera nunca mais ver algo parecido pro resto da vida. E nunca também vai esquecer o que ele viu. Ele passou noites tendo pesadelo com isso e resolveu contar o relato com uma forma comum, uma forma de tentar aliviar um pouco essas lembranças, que mais parece um pesadelo. Ele não pensa em voltar no hospital nunca mais, ele quer apagar aquela memória da cabeça dele. MÉDICO FANTASMA O moço que nos conta esse relato diz que essa história foi contada a ele por sua avó. Então, diz que numa cidade no interior de Minas Gerais, tinha uma moça que tava grávida de 8 meses e começou a sentir fortes dores. E como ela vivia sozinha, ela foi se consultar num hospital. Claro, ela imaginou que o bebê tava nascendo. Ou ia lá nascer logo. E foi pro hospital mais próximo, um hospital que atendia tanto SUS quanto particular. Era um hospital de freiras. Chegando na portaria, ela foi conversar com a recepcionista e explicou a situação. E aí, como não tinha vaga pelo SUS e ela não tinha dinheiro pra pagar particular, a moça da recepção disse que era melhor ela procurar um outro hospital então. E a moça insistia que não tinha como ela fazer isso, ela tava com muita dor. Nisso, chegou uma irmã de caridade, que era uma das diretoras do hospital. E quis saber ali o que é que tava acontecendo. E aí, depois de explicarem pra irmã o que tava acontecendo, ela disse Infelizmente, não temos vagas pelo SUS. E como você não tem dinheiro pra pagar o particular, a gente não vai poder te atender. Por favor, encaminhe-se pra um outro hospital. A moça saiu. Começou a chorar e rezar, pedindo ajuda de Deus. Nisso apareceu um velhinho, baixinho, todo de branco. Colocou a mão no ombro dela, ela olhou pra ele, ele sorriu pra ela e perguntou Por que tá chorando, menina? E ela falou ali, desesperada, que era o bebê dela. Que ela achava que ia nascer e não tinha vaga no hospital. Então aquele senhor falou que não era pra ela se preocupar. Ele disse que ia ajudá-la. Falou pra ela ir com ele. Ele levou ela pra dentro do hospital e disse que ia cuidar de tudo. Que ele era médico. E ele pegou a moça pelo braço, levou até a recepção. Conversou com a recepcionista, se apresentou, disse que era médico. E disse pra moça da recepção ligar pro pessoal do setor de maternidade que ele ia subir pra fazer o parto da moça. E depois do parto, essa moça foi levada até um quarto particular do hospital. E quando ela já estava lá tudo, o senhorzinho foi fazer uma visita. Passou por lá. E o senhorzinho todo, simpático e sorridente, perguntou Como está a jovem mamãe e o bebê? E ela disse que estava ótima ela, a criança estava muito bem. Só que ela estava preocupada porque ela estava num setor particular e ela não tinha como pagar. Ele falou pra ela não se preocupar. Que ele já tinha pago tudo. E que se alguém perguntar, era pra dizer o nome dele. E dizer que ele já tinha sido um dos diretores daquele hospital. E entregou a ela uma carta com o nome dele. Falou ó, tá aqui uma carta com o meu nome. E entregou a carta pra ela e antes que ela pudesse agradecer, o velhinho sumiu. Aquele médico sumiu. No dia seguinte, a irmã, uma das diretoras lá, aquela irmã, uma das diretoras do hospital, que tinha dito pra moça que era pra ela procurar outro hospital. Passou pelo corredor e viu a moça lá com o bebê. Entrou no quarto e quis saber quem tinha feito a admissão dela no hospital. Ela foi até a área de internação e disseram pra irmã que foi um velhinho, baixinho assim, que fez a admissão dela que levou pra fazer o parto e pagou tudo. Mas disseram também que nunca tinham visto esse médico no hospital. Ninguém conhecia ele por lá. Então, a irmã foi até o quarto perguntar pra moça quem era o médico. Afinal, ninguém conhecia. Então, a moça entregou pra irmã aquela carta que o médico havia dado a ela. Que ele falou, se alguém perguntar, tá aqui uma carta. Fala quem eu sou, tá aqui a carta. E ela entregou essa carta pra irmã. E a irmã, quando leu a carta, empalideceu e desmaiou. Pois o médico que tinha atendido a moça era falecido há 30 anos. E tinha ali naquela carta uma mensagem pra irmã. Fazei caridade, pois no outro mundo não é como vocês imaginam. Eu já te falei isso anos atrás. Quando era criança, antes de se tornar irmã de caridade. Tapa na cara. Espíritos do pronto-socorro do hospital. O moço que nos conta esse relato é de Patos, de Minas. Minas Gerais. E ele conta que mora perto de um grande hospital. E como a cidade não é muito grande, né? Meio que eles conhecem todo mundo. E tudo que acontece por lá. Então ele conta que um senhor que mora com a família dele. No mesmo prédio onde ele mora ali. Passou por uma cirurgia nesse hospital. Perto da casa dele, né? Perto do prédio ali. E essa cirurgia infelizmente resultou em algumas complicações. Esse senhor ficou internado por alguns dias lá. Quando, segundo a recepcionista. Em uma madrugada, num desses dias de madrugada. Entrou no hospital dois homens vestidos de branco. E esses homens não eram médicos e nem funcionários ali do hospital. Ela não os conhecia. Um desses homens chegou até a atendente ali do hospital. E perguntou onde estava o senhor tal. Que ele precisava visitá-lo. Precisava ir até ele pra falar algo muito importante. A recepcionista achando aquilo um pouco estranho, né? Afinal, uma visita que não é da família no meio da madrugada, né? De noite. Ela disse que não estava autorizada a deixá-lo entrar. Pois naquele horário não era permitido visitas. Mas os homens insistiram com ela que era um recado muito importante. Que eles precisavam falar com ele. E tinha que ser aquela hora. Então a recepcionista disse que eles poderiam deixar o recado com elas ali da recepção. E elas passariam imediatamente o recado ao senhor. Mas que elas não poderiam deixar que eles entrassem lá naquele horário. Ainda mais de madrugada, né? Que é um horário que certamente os pacientes estão dormindo. Um dos homens então virou pra recepcionista e disse. Apenas diga a ele que está tudo certo. Está tudo preparado e que ele pode ficar tranquilo. Pois nós já viemos buscá-lo. E naquele mesmo dia, algumas horas depois disso, aquele senhor faleceu. Deixando esposa e filhos. E ao contar pra esposa do senhor sobre aqueles dois homens que vieram de madrugada e deram esse recado. A esposa disse que não conhecia ninguém com aquelas feições. E nem pessoas que tem o hábito de vestir branco. E esse é mais um dos vários mistérios que ocorrem em hospitais por aí. A ajuda do índio. A moça que nos conta esse relato diz que quando tinha 9 anos ela ficou muito doente. Ela teve infecção urinária, renal, pneumonia e anemia. Ela conta que se sentia muito fraca, sem fome, sem ânimo pra brincar ou estudar. Ela tinha que dormir sentada. Porque ela não conseguia respirar se ela deitasse. Ela conta que a mãe dela ficou vários dias levando ela a médicos do SUS. Mas ninguém sabia dizer exatamente o que ela tinha. Os remédios não funcionavam. Ela continuava com falta de ar, com febre. E piorava a cada dia, pois além disso ela vomitava e não conseguia se alimentar. O desespero começou a tomar conta da família. Então o avô dela decidiu que pagaria um médico particular pra tentar descobrir o que ela tinha. A anemia e as infecções, os outros médicos já tinham dito que ela tinha. Mas a pneumonia ninguém descobria. Ela conta que estava ficando inchada e isso era muito ruim por conta dos rins. Examinada, o médico disse que ela estava com pneumonia dupla e avançada. E era preciso ser internada às pressas pro tratamento começar imediatamente. Ela conta que a internação dela foi numa segunda-feira. E nesse mesmo dia, os avós dela realizavam estudos cardecistas junto com o grupo. De repente, nessa reunião, o avô dela recebeu uma entidade que se apresentou. Dizendo que era o espírito de um índio, de um pajé. E que estava ali pra esclarecer o mal entendido no diagnóstico da radiografia. E que a neta dele, a moça que nos conta esse relato, estava sendo acompanhada por um espírito que desencarnou por conta de uma tuberculose. Daí, a falta de ar e falta de apetite que ela sentia. E que a radiografia estava mascarada devido ao encosto. Então deram início ali a uma série de preces orientadas pelo pajé. Pedindo que o espírito se afastasse dela, pois ele estava fazendo muito mal a ela. E por quase 40 minutos, eles ficaram ali rezando. O espírito do índio disse que ajudaria a moça que nos conta esse relato. E que a acompanharia junto com os médicos e enfermeiros. Acompanharia todo o tratamento. E disse que ela ia ficar bem. Ela conta que não sabe explicar direito o que aconteceu. Mas ela sabe que no primeiro dia de internação dela naquele hospital. Que foi o dia em que eles ficaram fazendo a reza. Rezando lá junto com o índio. Ela conseguiu dormir deitada. Ela respirava melhor. E mesmo não estando muito bem acomodada. Ela dormiu. Ela ficou lá por 4 dias e se curou. As infecções e a anemia estavam sob controle. E ela já se interessava em comer e brincar novamente. E ela agradece muito a esse espírito do índio. Porque se ele não tivesse intercedido. Talvez algo pior tivesse acontecido. E que com certeza Deus enviou esse índio. Para orientar aqueles que tentavam salvá-la. E é isso aí pessoal. Se gostaram desses relatos. Dessa coletânea. Só relatos de hospital. Deixa um joinha. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. E compartilha isso com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E deixe aqui na opinião. Sobre o que você gostaria. Uma coletânea. Só sobre o que. Um beijo para vocês. E até o próximo relato. Tchau.